Ó, vou começar pelo Laude Coringa, hein, que é o cara lá em casa, os meninos adoram, bora lá. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, que quem tá falando é o Coringa, é isso mesmo. E eu acabei de ser incentivado pela minha namorada, pra gravar um vídeo, mostrando pra vocês sobre tudo que vem acontecendo. Porque antes de começar as lives, eu tô sendo muito, muito, muito cobrado, tipo assim, mano, cadê a live? E se você não tá fazendo nada, por que você não tá fazendo live? Galera, aqui em casa tá uma loucura, eu já disse pra vocês, obra e sei lá o quê. Ih, tá em obra também, mas aposto que eu ganhei, dois anos? Dois aninhos, Laude, não. Desde que a gente deixou a parte bruta do setup pronta, agora... Bruta? Ele tem um setup da parte bruta, tem um setup da... Tem dois setups, ele? Agora vem equipamento, upgrade do equipamento, câmera, tudo tá mudando, tá ligado? Upgrade? Tem pra onde ir ainda, é isso? Obrigado. E hoje, só hoje... Ficou ofegante, hein? Deu um ofegante ali, hein? Aí, ó, as minhas bateu, tem um asma, não sei como é que é, deu um batom asma aqui. É, cansei. Cansei. Também é uma ladeira bexiga, não sei se você vai subir aqui. Só hoje, gente, já comprou tanto equipamento bom pra trazer conteúdo top pra... Tô chocado. Vocês, vocês não tão nem entendendo. E hoje, nesse vídeo, a gente vai mostrar todos os detalhes de tudo. Tem gabinete? Duvido que tem um gabinete, duvido que tem um gabinete. Bora lá, Laude, mostra aí teu gabinete. O detalhe do setup que ainda tá, a gente já tá modificando as coisas. A gente vai mostrar também aonde que era o antigo setup, que agora já não tem mais nada. Então vem andando com a gente aqui, a Moacéfara tá lá na frente. Vou gravar esse take dela indo lá. E aí, Brenin, como é que tá ficando lá embaixo? Tá ficando perfeito, meu parceiro. Tá da hora? Só alegria. Só alegria? E essa bagunça da casa aqui, é isso? Tipo, um setup place? Tipo, um estúdio pra fazer um setup? Eu não sei se você vai continuar vendo esse vídeo. Vai ser humilhação. Assim, vai sugar minha dignidade. Cacada aqui toda sem piso. É uma parte que vai ser colocada no papel, vai ser projetada e semana que vem está tudo por volta mesmo. Semana que vem, beleza. Voltou já? Voltei. Então vamos lá, que agora eu quero mostrar pra vocês. Pera, pera, eu não quero dar spoiler da casa. Você não vai dar spoiler da casa, né? Só um pouquinho, só aqui, né? Com o cabo. Mas você sabe, posso falar uma coisa? Pode. Você sabe que ninguém quer uma porta desse tamanho, se significa que eu venci na vida, né? Por quê? Porque a porta, o nome da porta é venci na vida. Ah, é? Vocês querem demais, como é que eu faço isso? Tá. Beleza. Então agora a gente vai entrando aqui na casa. Isso aqui é o uso muito da hora. E antigamente, antigamente não, há uns dias atrás, essa parte aqui que até na tal, tinha uma madeira. Não estava dando pra vir aqui. Então sempre que eu ia no banheiro na live, eu tinha que... Arrudear. Dar a volta na casa toda. Aí todo mundo, tava cagando, tava cagando. Não tava cagando. E agora eu vou mostrar pra vocês onde era o setup, que não é setup mais. Tá, aqui. Vem setup. Galera, não tem mais nada. Esse é o antigo. Sobrou só. Pera aí, deixa ele dar esse panzão de novo aqui. Não tem mais nada. Vem setup. Nossa, juro que lacrimejei. Olha isso aqui. Que isso? Ele tem uma casa pro setup. Suportes aqui, ó. De... De... Monitores. Ó. Aqui vocês veem o meu mouse quando eu faço assim? Ó, você vê isso aqui, ó. Isso aqui vocês veem quando eu faço assim? Tá, obrigada, gente. Ainda bem que vocês tão aqui. É... Vou falar mais alto. Ah, é que o Mickey também tava longe aqui, ó. Pronto. Aquela assim. Pera aí que vai dar certo. Pronto. Melhorou? Agora melhorou, né? Vê aí se melhorou. Posso falar assim também. Ajuda pra vocês? Pra mim é de boa. Eu tô acostumado a falar assim. Isso é o pé normal. Não, eu sempre falo assim normal na rua. Com as minhas amigas. Com a minha mulher, com a minha família. Com meus pais. Tá tudo certo. Tá? Tá bom aqui? Ó. Ótimo. Supernatural. Tá tranquilo. Então tá. É... Aqui eu tenho dois... Não vai dar não. Não vai dar não. Já deu câmbio aqui. Vamos lá. Sequelas já depois da primeira live. A tuitinha. Bora. Então aqui. Ele já tem, ó. Dois suportes de monitores. Até aí também tem aqui, ó. Dois monitores. Um pequeno, um grande, um principal e um de bae, né? Que vocês chamam. Depois eu vou entender como é que é. Aí ele tem uma bancada aqui imensa. Cheia de Terry Slides Flowless. Tem um Lego. Tem o Olaf. Os itens aqui, ó. Os simulazinhos do Playstation. Cheio de lucar. Esse aqui devia ser tudo ligado. Ah, ó. Tem umas LEDs aqui, ó. Nossa. Devia ser cheio de RGBG. RGB... Como é que a gente definiu o que era? RBG ou RBG? E cadeira gamer, né? Claro. Aqui, ó. Tô com a cadeira de mami. Que é maravilhosa. Muito confortável. Né, mãe? Muito, viu? É o quê? Tadinha, gente. Ela não só... Ela não só foi demitida do próprio trabalho dela. Aquela mesma é a chefe dela. Como ela mudou de cadeira. Tá cheia agora. Ih, a pinçou a lombar. Sentiu a C2 com a C3. Pronto. Já viu que eu vou ter que pagar o médio. Ai, meu Deus. Streamer é caro, né? Streamar, né? Ó. Não, Sara. Meu setup não tá na casa nova. Tô na casa da minha mãe. Eu tive só que fazer uma pequena mudança aqui. Eu tirei minha mãe. Eu tirei a minha mãe da bancada dela inteira daqui do trabalho. Porque eu vou trabalhar pra aqui, né? Não pensei. Pelo amor de Deus. Também já agora quer demais. Ah, quero trabalhar na minha casa. Aí ela quer tudo, entendeu? Tudo não terás, né? Já diria. Enfim. Vamos lá. Então aqui. Tirei ela toda da bancada aqui. Tudo que ela tinha do computador, do trabalho. E aí ela foi lá pra sala. Tá sentadinha só. Toda envergadinha. Que posição fetal no notebook dela, tadinha. Né? Tadinha. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que foi péssimo. Mas foi necessário. Vocês gostaram ou não gostaram? Hein? Do nosso encontro aqui agora. Hein? Tão curtindo? Tão curtindo? Agora fala. Tão curtindo? Então. Foi necessário. Foi um mal necessário. Obrigada, Anny. Valeu, Sara. Brigadão, Júli. Obrigada demais. Valeu, Alexia. Pô, obrigada. Vamos lá. Então, pra começar aqui já. Coringa já deu o que? Um telizaga na nossa lateba. Bora lá. O que mais que ele tem? Galera. Não tem mais nada. Caraca, ele tem uma estante de cenário. Certamente todos esses bonequinhos estavam ali. Alguns vão ser transferidos lá pra baixo. Pode falar bonequinho. Yoshi, Luigi, Mario. Que é o Coringa? É, ele mesmo, né? Naruto. Outro do... Isso aqui é... Naruto? E esse aqui é... É o outro lá. Putz, eu sei qual é esse. É o... Como é que é esse aqui, gente? Fala aqui. Goku, Goku, pô. Goku. Ah. E tem um outro aqui também. Esse aqui, ó. É o Hulk. Eu acho que é o Hulk. Não, ele não é verde? Não tá verde? Pera, vamos ver. Tem uns filhos lá pra baixo. Outros não. É do Goku também. É a família do Goku, não é? Acho que é o primo do tio do cachorro da vizinha. Aquela professora dele, do papagaio. Quando ele entra de novo e dá o renegado. Eu acho que é ele. Ele mesmo. Tá. Então vamos. Fusion. Coquinhas que eu tomava durante a live. Tem alguns brinquedos aqui também. Ah, que ele tá mostrando o antigo, né? Sobrou nada. Isso aqui vai descer. Isso aqui, pra quem não sabe, é o Nanolif. É o que, gente? Pera aí, pera aí. Na boa, vocês tão me confundindo muito, cara. Eita. Pera aí, pera aí. Até fiquei nervosa aqui. O que? Isso aqui é o que? Isso aqui, pra quem não sabe, é o Nanolif. 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 O que é Nanolif? Ainda bem que ela vai explicar. É que é o negócio que fica com a luzinha ali, né? Exato. Se a gente tem um português, uma língua como essa, tão extensa, tão maravilhosa, tão fácil de dominar, mentira não é fácil não. Aliás, o português, vocês sabiam, é uma das línguas mais difíceis de aprender. Mas, enfim, a gente que, né, nativos, sabemos usar essa língua como ninguém, se a gente pode falar expressões como... É o Nanolif. Aquele negócio que fica com a luzinha ali, né? Aquele negócio que fica com a luzinha ali, por que que a gente vai usar esse palavreado aqui? Sabe, é o Nanolif. Nanolif. Vamos falar, vamos naturalizar aquele negócio que fica com a luzinha ali, é muito melhor. Todo mundo entende. Aí ele vai e usa Nanolif. Que isso, gente? O que que é isso? Eu vou chamar a RGB e aquele negócio que fica com a luzinha ali, pronto. Aquele negócio que fica com a luzinha ali, né? Exato. Nossa, isso aqui é top. Isso aqui é top. Isso aqui também é o VVC, que é o troféu da baguncinha, a... Ah, a placa! Galera, se inscreve pra eu ganhar essa plaquinha aí, faltam 30 mil seguidores rapidinho, isso aí a gente já escrito aí rapidinho, coisa de 25 minutos a gente consegue. 30 mil pra ganhar a primeira placa do YouTube. Vamos. Aí, galera, a gente chegou... Parou. Parou aqui agora. Vamos analisar comigo. Vamos lá. Cada um escreve o que tá vendo. Bora lá. Dois monitores. Tô vendo aqui já. Com certeza, óbvio. Maiores do que o meu. O menor deles já é maior do que o meu maior. Isso aqui lá no fundo é um gabinete? Ó. Gabinete com... E veja um RGB ali, hein? Lá dentro. Dois gabinetes? Não. Anne, tu tá vendo dois gabinetes? O que que transforma, gente? Agora... Ah, tá. Agora... Agora... Ah, não, gente. Olha, vocês estão me cansando. Tá boa. Transformer. O que que é o Transformer? Uma live... Uma pra live e outra pra jogo. Tá, mas me explica aqui. Posso fazer perguntas? Como assim uma pra live e outra pra jogo? Ele não vai fazer a live do jogo? Tipo... Tô bugando muito. A live já não é o jogo do videogame? Ah, não. Júlia. Gente, quem convidou a Júlia? Olha o que ela já tá falando. Eles usam placa de captura. Pega a tela do PC do jogo. Igual Transformers. É pra não prejudicar o desempenho do jogo. Aí fica um PC só pra sustentar lá. Se dividir o hardware, o jogo roda liso. Cara, vou começar a falar isso na boa. Oi, bom dia, boa tarde. Se dividir o hardware, o jogo roda liso. E aí, Fernanda, tudo bem? Se dividir o hardware, o jogo roda liso. Ah, tá. PC igual ao gabinete. Tá, então tá começando. Vamos lá. Então a gente tem dois gabinetes. Vamos falar, gabinete? A gente tem que padronizar os nossos vocábulos. Ah, ele escolhe, né? Muito bem. Daqui a pouco pra chegar na melhor parte, que nós vamos abrir o monstro. Não, daqui a pouco... Ou Transformers, é isso que eles estavam falando, né? Esse setup todo ainda, né? Esse aqui é a mesa dele, onde ele faz os lives dele. E o sofá que eu falei é esse aqui, amor. Ele tem um... Olha o sofazão. Como é que eu volto rapidinho aqui, hein? Sem ter que... Falta colocar no lugar ainda, aquele microfone. Tem um jeito de voltar, com certeza. Nesse teclado aqui, sinistro, não tem? Ah, cara. Ih! Peraí, já tem um... Calma, gente. Gente, ele tem um... Backdrop ali com o nome dele. Olha ali. Coringa, olha ali atrás. Olha aqui. Fernanda... Gentil. Gentil. Fernanda. Gentil. Acho que dá, hein? Acho que dá. Acho que dá. A imagem do setup real, assim. Então, vocês vão ver o... Como é? Upgrade dele. Exato. E aí, galera? Aqui é o Coringa, hein? Sério? Vou fazer um unboxing da tela. Pode filmar a tela? Essa tela aqui. Tela? Olha isso! Ai, tô até assando. E aí, moço. Você tá de sacanagem que você é a tela dele. Como assim, gente? Tamanho. Chama Alienware. Olha o tamanho dessa tela. É um alien mesmo. É um alien de 34 polegadas. Quanto é de 34? Um pulvada de 240 hertz. Vixi, eu não tenho televisão desse tamanho. Pra quem não entende o que é 240 hertz, nem eu. Ah! Opa! Amor, se Coringa não sabe o que é 240 hertz, eu não vou ficar agora me engalbelando, me deixando nervosa, me estrupiando inteira, pra saber o que é gabinete, RBG, RBG, 40 hertz, 250 hertz, 50, 2, 1 hertz. O que é? Eu sei. Eu não sei. Mas eu tô nervosa. Não tô mais nervosa. Agora eu já tô mais tranquila. Porque o Coringa também não sabe. Beijo, meu irmão. Tá boa. O mundo que lute. Ó, viu? E agora eu vou pegar uns materiais ali pra começar a abertura do abrimento. Tá, então galera, ó. Isso aqui tudo é o setup realmente. Até isso aqui. Olha essa parede bonita também de madeira, né, Sérgio? Um movimento que faz uma ondulação diferente, um negócio de maneira. Olha, eu chamo todo mundo de Sérgio a carinho, tá? Vocês vão se acostumar com isso. Ah, eu falei, Sérgio, Sérgio, fala oi. Vocês atendem pro Sérgio. Chama aí, Sérgio, fala oi. É, claro que eu vou voltar. Desculpa, eu tava... Eu já mostrei até no Instagram, mas eu vou ligar mais tarde também pra vocês verem. Gente... O que que é esse negócio que é tipo uma manivela assim, ó? Entendi. Só que assim, aqui ó, tem sacola pra tudo que é lado. É, normal, né? Ainda falta chegar muita coisa. Isso aí é obra, não é? Os upgrades do PC tá chegando. Caraca. Mais tarde chega duas câmeras também. Mais tarde chega lente. Mais tarde chega... Duas câmeras? Chegar tudo. É uma loucura, mano, pra fazer isso tudo acontecer, velho. Voltamos do intervalo comercial para abrir a caixa. Eu acho que é por aqui que abre, não, amor? Não, é aqui, ó. Não, amor. Ela abre em pé, igual a TV. Ah, gente. Espera aí, meu filho. Tá certo, mãe? Tá certo. Gente, igual aqui. Caraca, foi muito igual. O caos do vídeo. Olha, também tem essa cena. Vocês viram? Vocês lembram, né? É a tela, né? Não, na boa, na boa. Na boa. Sério, eu tô... Agora eu acho que vai dar certo mesmo. Caraca, eu acho que agora vai dar certo. Porque vocês lembram aquele take, minha mãe me ajudando, que eu até pausei pra mostrar a expressão dela. Porra, a Coringa passou pela mesma coisa, né? Sério, tá bom. A gente é muito parecida. É isso aqui também, ó. A Coringa também é parecida. Ah, tá. A tela tá no fundo. Bora. É isso aqui, ó. Esse é um peso grande. Nossa, tinha área. É. Olha, ele faz curva. Uau! Vai ficar onde, vai, ó? Nossa, chega a brilha. Você tem o seu CPU, não pode puxar? Tá no mesmo? Ai, que legal a felicidade, cara. Vai ser muito legal, né? Eu tô no vídeo, parecendo... A gente não pode esquecer que a gente tá vendo hoje, brincando, assim, né? Com essa leveza, claro, óbvio. Mas, pô, eu fico pensando qual foi o primeiro setup dele, né? Como ele começou, não era... Nem devia ser esse nome, setup. Não devia ser uma coisa tão organizada, assim, profissional, né? Quanto que ralou toda a caminhada dessa galera, a batalha, o que abriu mão, como começou, enfrentando muito preconceito, até hoje, né? Mas, no início, mais ainda. De gente que não acreditava, que achava que não ia dar certo, e eles lá, ralando. Pô, e hoje eu tô com um negócio desse tamanho, cara. Muito maneiro. Tem mesa também com o nome dele. Ih, esse microfone. Já é. Babou. Pronto, gente, tem que ter esse microfone. Isso eu não tenho. Olha aqui. Olha aqui, ó. Cara, esse... Não, esse microfone... Diz que... Dizem que... Quando tem esse microfone, é que aí, realmente, a parada decola. Eu acho que aí, realmente... Que? HyperX Quadcast. Vocês estão de sacanagem. Agora, você deu com a testa no teclado, né? Foi isso. Testou o teclado aí, e pum. Taily foi o que saiu. HyperX Quadcast. Ah, pelo amor de Deus. Tô de sacanagem comigo. Mas, peraí. Como é que ele tem esse mic de mesa, se todos eles usam esse negócio aqui, ó. Com um miczinho assim, mais profissional comigo. Claro, tô só começando, mas... Eles usam esse mic, né? Ela tem um negócio aqui elétrica, tá vendo? A regulagem dela, se fosse nessa base elétrica. Todo o processo de colocagem da... Ih! Minha mãe tá perguntando, vai até aqui, ó. Quanto tempo dura, gente, uma live dessas? Que eu nem sei. Peraí, mãe. Vou botar pra galera. É, gente. Ô, mãe, tão dizendo aqui que é mínimo... Ó, tem gente que faz de 5 a 6 horas. Ah, mas eu tenho uma criança aqui. É, ela é embaixo que tá na piscina. Então, gente, não dá pra ficar. Então, dá pra ficar 4. Dá pra aguentar 4 horas de piscina, né? De boa. Tá. Aqui, pelo visto, eu vou ter que assumir aqui, porque... Tem que segurar aqui? Sem mim, olha... O que é isso que ele tem? Um monitor que faz curva. Consegue tudo. Uhul! Chegou o colchão! Colchão no setup? Não, né? Faz a vista grossa, hein, mamãe? Que legal! Beleza, agora é só soltar. Colchão lá, né? Pra casa. Vai lá. O que aconteceu aqui, então? O que aconteceu aqui, então? É que pelo visto, nem tudo o que aparece. Não é ali na porta, não que segurecia essa tela. Ó, também tem dificuldades! O vídeo conseguiu, gente. Arrumar um negócio muito melhor. Só que você... Não faz nada. Não falei. A ideia, né? Só que eu acho que eu subi agora que esse negócio aqui não é 10. Tá, então, ali, ó. 3 monitores, 3. Tem uma etapa de teste aqui. Eu tô achando que esse monitor não é 10.40 Hz, apesar de que ele é muito grande. Ó, já tá confando. Ih, velho. Se liga. Caracas! Galera, já foi instalada a tela aqui. Deixa eu ver se eu sou... Ah, se vê que essa tela aqui... Dá pra ligar também. A tela, é show de bola. Eu não sei se ela é 10.40, mas acredito que eu comprei errado. Talvez. Galera, a minha parte aqui chegou. E comprou. E comprou. E só pra chegar a outra parte, amanhã. Uhum. A outra parte, a quem fala? Leite, né? A lente da câmera. A gente vai querer colocar essa live aqui em diversão de gente. A lente. Exato. A webcam dele tem lente. Tcharam! Isso aqui eu chamo de Sony. Essa aqui é igual essa? Não. Essa aqui é 6 e pouca. Essa aqui é 7. Olha, que sucesso, hein, homem! Começou a partir daqui. Faz um boxe daqui 5 segundos, hein, galera? Já volto. Amor, olha isso. Que câmera é essa que ele vai botar? Ai, cara, sério. Falta muito. Não, ele tem uma Sony Alpha pra quê? É isso que eu quero saber. Pra ele botar de webcam? Não, né? Não fala isso pra mim. Não fala isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, gente, não é possível. Sérgio, ele tem uma Sony Alpha pra botar aqui de webcam. Mas como? Pra quê, gente? Ele consegue manusear, a pessoa fica manuseando enquanto ele tá na live? Que funções da Sony Alpha ele vai usar durante a live como webcam que ele precise que justifique uma Sony Alpha? Eu tô muito chocada. Tá, compra uma lente menor, óbvio, menor, porque não vai ter aquela luneta aqui na minha cara, mas... Não, gente, Sony Alpha... Não, agora, olha, agora eu tô quase largando tudo. Primeira e última live, gente! Uhul! Muito bom! Muito legal esse meu novo setup e último e acabou agora. Fechei, fechei a fábrica. A do Cazé é uma Sony Alpha 7 III. Não, 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 não. Não, não tem condição. Mas, sério mesmo, agora vamos falar. Qual é, faz diferença? Porque faz diferença, óbvio que faz, porque a Sony Alpha é foda. Eu tenho uma Sony Alpha 7 IV. Que eu nem abri, porque eu tenho pena, tá? Que eu comprei, tem uns quatro meses, mas ela tá guardada que eu tenho pena. Eu gosto de pegá-la assim na caixa e falar, ah, ela tá aqui guardada. Tá, mas ela tá ali. Só que eu vou usar pra gravar, tipo, vídeos do YouTube, né? Pro meu canal, fazer os conteúdos, os projetos novos que eu quero fazer e tal. Mas, pra fazer live? Pra ser essa camerazinha aqui, parada. Porque fica parada, né? Ou é agora, sei lá. Já que é uma Sony Alpha, eles pegam e vão caminhando, sei lá. Gente, eu tô muito chocada. Não, eu tô chocada, chateada, arrasada, indignada, revoltada e falida também. Que eu já tô pensando quanto é que é mesmo a Sony Alpha. Só pra... Cadeiras 1000. Não é nem cadeira... Ah lá, o microfone dele, eu quero esse, gente! Ah, o microfone vocês me responderam. Ele tem esse ali. Ele tem esse assim de ganso, né? Que é o que vocês falaram já, que é o Popstar, Squad, Alpha. Tá? E ele usa esse aqui também? Um headset com esse mic? Caraca, olha o RGB dele. Ah, não tá conseguindo configurar. Tô até mais tranquila. Normal, Coringa, normal. Fica tranquilo. Isso acontece direto. Não, olha isso aqui. Ele tem um LED... Quem desenha essas mesas, gente? Aquela já aqui. Que empresa que faz isso aqui? Bota aí pra mim. Por favor. Ah lá o controle dele, ó. Parecido com o meu. Tá vendo ali, ó? Ó, em cima da mesa aqui, ó. Ó. Que isso, mamãe? Não, sério, gente. Eu vou mostrar aqui o que tá acontecendo. Não tem como. Olha a cena. Sério. Olha isso aqui. O que que tá acontecendo? O que que... O que que... Meu filho tá ali embaixo na piscina. Sem toalha, sem nada, tadinho. Isso, melhor. Tá. Deixa... Olha os outros. Tá afastando o mosquito, né? Não, gente. Já chamaram a atenção mesmo. Que ela quer pra gente chamar a atenção. Não pode dar o recado do neto dela, que ela tá preocupada. Deixa lá com ele. Fala pra ele se enrolar antes de vir. E depois avisar quando for subir. É, disseram que é seis horas que eu vou ficar aqui. Disseram. Me disseram isso. Mami, obrigada por tudo, tá? Com certeza. Desliga os ares. Tá. Senão vou ter que pagar essa conta. É... E a mãe do Coringa também tava aqui quando ele mostrou o setup. Muito legal. É um pouquinho parecido com o meu. É um pouquinho parecido. Tava que eu já passei o vídeo de ontem. Tava, gatinha. Vem na boa. E o setup é igualzinho ao meu aqui, tadinho. Tá. Obrigada, mami. Beijo. Te amo. Ó, o que eu quis dizer é que esse controle aqui dele, ó. Em cima da mesa? Ó o meu aqui, ó. Ó. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Thalita! Olha quem chegou! Thalita Alves! Aí sim! Aí que começou, ó. Ó. Tô sentindo o gente humor chegando. Tá abraçando. Tá aconchegando. Tá quentinho. Tá gostoso. Chega, gente humor. Pode dar sub aí. Sub ou sub? 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 Porra, se inscreve nessa porra. Vai. Mesma coisa. Bora. Lindo. No brilho. Ó, tecnologia aqui da mão. Que isso, gente? Bom, ontem a gente instalou o NanoList, né? Que eu já mostrei pra vocês. Que a gente tá acompanhando. Os PC tá rodando liso. Os teclados, mouse, nada. Sem BO. Só falta colocar os... Acabamento aqui também. Só de controle. A câmera chegou. Falta a lente e falta o link... Caraca, olha o negócio de transforma dele. E falta as peças do PC que eu troquei o processador. Mas isso aí também eu conto depois de mais. Galera, então é isso aí, véi. Cara de sono mesmo pra agradecer pelo vídeo aí. Isso aí, galera. Não sei se eu vou fazer uma história hoje ou amanhã. Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Eu não sei se já vou ter feito a live. Mas pelo menos... É. Não sei se fez também não. O que você fez foi tirar minha indignidade, como eu imaginei. Olha isso. Aí ele faz assim no escuro. Ele faz assim... Com esses LEDs todos a noitão. Assim, com essa luz. Meu Deus. Na boa. Meu Deus. Tô muito chocado. Olha. É. Eu não sei se foi bom ou ruim ter visto isso. Tá? Não sei se me fez bem, se me fez mal. Se era pra ter visto. Agora eu tô achando tudo que eu tava achando imenso. Agora eu tô achando mínimo. Agora eu tô achando máximo. Agora eu tô achando básico. Sabe? Mexi um pouco comigo isso aqui. Mas. É. Não me resta fazer nada a não ser. Querem ver o próximo setup? Pra acabar de me humilhar? Querem, Sérgio? Hein? Querem ver o setup? Mais um? É. Porque o meu tava o máximo, né? O meu tava super legal. O meu setup. Vocês querem ver um setup agora? Mais profissional? Hein? Com RG Force. Com RGB. Com... Sandcast. Microfons. Squad. Pod. Phrase. Transformers. Vocês querem ver mais um? Tá muito legal mesmo. Tô adorando. Nossa, o meu tá bem parecido. É legal aquele parecido. Eu me identifiquei. Com isso. Tá bem maneiro. Seus lindos. Somos quase 40 pessoas. Começamos com 8. É assim que começa. É isso aí. Tem que ter paciência. Tem que saber começar. Começar do zero. Nada mais gostoso. Porque vencer é maravilhoso. Mas o processo é muito incrível. O processo ensina lições. O processo é enriquecedor. O processo é fundamental. O processo é a parte muito importante de cada vitória, de cada conquista. E tem que ter paciência. Acima de qualquer coisa. Sabe por quê? Quem quer sucesso rápido, nunca venceu na vida. Degrau a degrau. Etapa a etapa. Curtindo cada uma delas. Porque quando você chegar lá no topo, você vai lembrar como foi difícil chegar lá. Quem esquece é pobre de espírito. Quem esquece é raso. Quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai. É isso. Quando você chegar lá, lembre de cada degrau. De cada etapa. Porque cada um deles, inclusive os corregões, inclusive as derrapadas, inclusive os tropeços, fez você chegar lá. Exatamente. Então, vamos embora. Te amos. Se nada é certo, eu tenho essa vibe também. Manda DM aí para contratar coach motivacional, que você que está em alta agora. Sei lá. De repente, mais uma coisa para dar uma investida. Vou dar essa cavada aí nessa função. Curso de 2 mil por 300, apenas hoje. Curso de 2 mil por 300, apenas hoje.